e como está o jogo e a e na mesma ainda sei lá mais ou menos vale a pena de jogador 1042 cara depende de você mano se o jogo te agrada vale é muito relativo faz tempo que eu não tenho novidade parece vai chegar um update aí essa semana ou semana que vem não sei ela morrer e aí tá dando lá a vália mano e um dos nossos objetivos está na mira e não pegou e a brinco E aí E aí o outro pegou a primeira bomba mas o resto não maior falta de sacanagem isso aí ali não tem né tem aqui ó o mais recente só o ano de 2019 escolher um divertido vou voltar para o bf deixou de ser divertido né é que tem as escolas antigos estão voltando à vida no Xbox se a compra for finalizada e os jogos entrar no game pesa aí uma galera vai voltar a jogar velho aí vai ser interessante dessa ampulheta reformulada aí e eu nunca lembro o lugar dos itens só de alguns oi você acha que o primeiro vídeo tem salvação eu acho que tem mas é vai depender daí né né eu gostar da hora no Xbox atado tá maneirinho até né precisa de novidade o jogo e se depender daí aí e depende é parte complicada todas as empresas eu acho que tem salvação cara a questão é que para a empresa decidir mudar as formas que ela funciona a finalmente se salvar entre aspas igual foi o caso da Capcom ela tem ela tem que tá mal velho mas aí 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 ganha muito dinheiro com microtransação velho principalmente com o FIFA ganha com Apex também que é o segundo maior lucro da EA e outros jogos mas o FIFA é muito dinheiro aí os cara nunca tão mal velho é tipo o caso da é tipo o caso da da Activision com o COD só que no caso da Activision não é fazer mal feito os jogos é não escutar a comunidade o problema a EA tá cagando para os dois se vir os CODs para o Game Pass aí vai dar uma reviver uma revivida valeu Gabriel muito obrigado mano tamo junto hein a regula arreguei não eu só não fui lá no na última play que eu fiz mas eu tô tô zerando de novo comecei hoje de novo baixa aí baixa baixa ele o DS3 mas deu mais vontade de iniciar ele de novo velho deu mais vontade de iniciar ele de novo antes de iniciar o The Witcher que aí é 120 horas e não aí vou querer focar nele já tá valendo a pena as armas estão balanceadas estão relativamente balanceadas mano agora valeu a pena é muito relativo né assim como tem muita gente que tá gostando bastante tem muita gente que acha um lixo absoluto eu acho um jogo ok mas dá para se divertir eu diria que é um jogo divertido filho da puta eu acho que é um jogo é um jogo é um jogo de pano e eu acho que eu acho que tá Várias lives dele. Depois eu desanimei. Eu acho um jogo. Um jogo decente. Se tu gosta de Battle Royale. Não é ruim. Igual muita gente. Que jogava Warzone 1. Fala não. Mas. Para mim. É uma porcaria do Warzone 1. Algumas mudanças. Mas dá para se divertir. Eu me diverti mais no 2. Do que no 1. Sinceramente. Tu tem que estar conectado na internet. Mas dá para tu jogar contra a bot. Só que são. Partidas multiplayer. Já que o jogo não tem uma campanha. Por algum motivo. Não sei se é economia de dinheiro. Não sei se é pressa de lançar. Não sei se é não sei o que. Mas nós ganhamos umas vezes. A questão é que Warzone. É muito. Cara tu vê. Os caras alto nível jogando. Tu vê o Stolen jogando. Tá ligado? Tem um cara que mesmo. Eu não jogando Warzone. As vezes eu assisto ele. Estamos no controle. É bizarro velho. E aí tu vai jogar. Na tua imaginação. Tu está jogando igual eles. Tu perde a segunda. Terceira fight. Que tu entra. Batinei o F5. Boa. Curtiu? Ele é só dessa versão nova. Versão original não tinha não. Versão original era só a Nashandra. Ele cansou de fazer um monte de campanha no BF. Talvez se for casualmente no online. Para ser mais competente. Mas não está funcionando. Ah. O teu rabo. Se fosse isso e o jogo fosse sólido. Desde o lançamento. O BF que tu olha e fala. Esse é o BF definitivamente. Mais bem feito que tem. Mas cara. Não passa nem perto disso. Então não. Foi corte de grana. Ou pressa. Ou sei lá o que. Matei o rei. Ele não virou boss. É depois da Nashandra ou o Kotoko. Acabei de falar. Grande família. Bom, bom. O que eu estava gostando de assistir era The Office. Só que acabou meu Prime. Ganhei. Só ganho, né mano?